Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos falar sobre a caridade ao falar. E garanto para vocês que o assunto é bem sério hoje. E quero começar contando uma história que foi nos contada por Adelino da Silveira, que é um dos maiores biógrafos de Chico Xavier, que tem um livro chamado Momentos com Chico, que ele conta essa história. Ele disse certa feita ao Chico que tinha sido convidado para fazer uma palestra sobre suicídio. E ele pretendia pintar um quadro horroroso sobre o Vale dos Suicidas, o sofrimento pelo qual passam os que tentam abreviar a vida, as consequências, os problemas que teriam depois ao renascer. Isso tudo com o objetivo de suadir aquelas pessoas que estivessem na plateia com ideias suicidas. Nada melhor do que isso, de falar de toda essa problemática. Mas o Chico, serenamente, virou-se para ele e respondeu, tudo isso pode ajudar, principalmente aqueles que estão com a ideia de abreviar a vida. Só que seria bom também se você falasse aos pais, às mães e aos familiares, daqueles que se suicidaram, que podem estarem ali na plateia ouvindo você. Por isso que eu disse que o assunto é sério, meus irmãos. Às vezes a gente não presta atenção no que a gente vai falar. E só uma pessoa sábia como Chico Xavier nos coloca a posição correta que nós devemos ter em momentos críticos, como é falar de suicídio. Só uma pessoa como ele poderia ter esse discernimento. Porque a maioria dos oradores que palestram ou falam sobre suicídio, eles abordam apenas os lados do sofrimento, da condenação, e não percebe com isso que estarão ou estão agravando o sofrimento dos entes queridos, daquelas pessoas que se suicidaram. Que muitos provavelmente estarão ali na plateia, os ouvindo. E que estão ali na plateia, na maioria das vezes, tentando entender o porquê dos seus parentes, do seu filho, do seu amigo, ter se suicidado. E vão chegar lá só escutar a condenação de uma vez? Então eles não estão ali para se conformarem com a condenação de quem eles amam. Eles estão ali para saber o que eles podem fazer de alguma maneira para ajudar. Então por que não falar dos agravantes que levam algumas pessoas a se suicidarem? Existem muitos agravantes, como a depressão, como obsessões, bipolaridade, a loucura, como tantos outros problemas que levam as pessoas a perderem a noção de si mesmas e optarem para deixar a vida. Não tenhamos dúvidas, as pessoas estão envolvidas quando acontece algo tão terrível assim desse jeito. E ninguém tem o direito de julgar ninguém e pior ainda, um suicida. O suicida, na maioria das vezes, é uma vítima. Um irmão, que ao se ver envolvido por profundo sofrimento físico, moral ou espiritual, não consegue ver outra opção a não ser abreviar a vida. Ele já está sendo condenado por ele mesmo. Cabe a nós ainda condenar mais ainda? Será que além dos problemas que ele vai enfrentar, invariavelmente, no plano espiritual, nós ainda temos que fazer seus entes queridos sofrerem também? Será que não seria bem mais conveniente, bem mais caridoso, pedirmos para que eles vibrem pela conscientização dos que se suicidaram? Isso mesmo, porque a partir do momento que o suicida se conscientiza do mal que provocou a si mesmo, ele retoma sua lucidez e, a partir dali, ele dará início à sua autocura e também começa a empreender o caminho de volta para a vida. Claro, não tenhamos dúvidas que assumirão as consequências dos seus atos. Todo o efeito aconteceu uma causa antes. Então, vão enfrentar, sim, as consequências dos seus atos. Mas, com certeza, se eles estiverem preparados, eles saberão enfrentar isso de cabeça erguida em uma próxima encarnação. E mais, nós sabemos que nós quitamos os nossos débitos pelo amor ou pela dor. Isso é de cada um. Portanto, que tal, ao nos dirigirmos a um pai, a uma mãe, a um familiar ou a um amigo de um suicida, mostrarmos esse outro lado? Ou seja, pedir para que vibre pela recuperação espiritual do seu ente querido, roguem a Deus para que eles venham corrigir suas falhas por meio do amor? Seria muito mais interessante, muito mais agradável, muito mais consolador que é um dos aspectos da doutrina espírita. Portanto, meus amigos, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de falar sobre o assunto tão grave que é o suicídio, não vamos pensar somente em quem se suicidou, mas principalmente em quem está ali naquele momento nos ouvindo, aqueles que estão ali procurando respostas. Meus amigos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto